Olá, eu sou Carolina Calassa, sou coach executiva de negócios. Você já parou para pensar como deixar de ser um procrastinador? O que faz com que as pessoas procrastinem? O procrastinador é aquela pessoa que sabe o que precisa ser feito, mas mesmo assim, tendo coisas importantes para serem realizadas, ele acaba deixando para depois. Até que na maioria das vezes as coisas chegam a um limite de tempo, extremo. O limite de tempo é a urgência e a emergência. Aquilo não pode mais ser adiado. E é importante a gente perceber o que faz com que alguém seja um procrastinador e o que pode fazer com que haja uma mudança nesse sentido. Normalmente o procrastinador é alguém bem criativo. Ele sabe que na última hora ele é capaz de ter ideias importantes e resolver o problema. Então como ele confia muito nessa sua capacidade e criatividade, ele sempre deixa para a última hora e aí na última hora ele surge com uma ideia incrível e resolve o problema. Eu posso falar sobre isso porque eu já fui uma procrastinadora. Alguém que sempre deixava as coisas para a última hora, acreditando e confiando na minha capacidade de solucionar os problemas com qualidade na última hora. Aí até que um dia eu parei para perguntar para mim mesma, e se eu conseguisse fazer isso com antecedência e tivesse tempo para avaliar aquilo que eu estou fazendo, já que eu sou alguém com essa capacidade de improvisar e na última hora ter uma ideia incrível. E se eu pudesse antecipar essa minha capacidade de ter ideias incríveis para ter tempo suficiente de avaliar aquilo que eu fiz, repensar e fazer melhor. E aí eu comecei a mudar isso na minha rotina. Só que normalmente, essa pessoa que é procrastinadora, ela também é uma indisciplinada por excelência. É alguém que não tem essa habilidade, essa capacidade de cuidar da rotina. É por isso que ela é tão criativa normalmente. Ela não é uma pessoa muito ligada a atividades rotineiras, que tem uma ordem cronológica no seu dia e no seu tempo. Então, para que você deixe de ser um procrastinador, você precisa criar critérios para as suas atividades e organizar a sua agenda e o seu tempo. Definir com critério o que é prioridade para você. Mas definir uma agenda e criar as suas responsabilidades com critério não significa cumprir a agenda, já que você pode ser uma pessoa um pouco indisciplinada. Então, além de criar um planejamento ao longo do tempo, criar critérios para definição das prioridades, você precisa, por um tempo, se obrigar a fazer. Então, ao invés de você criar aquela rotina que seja impossível de cumprir, você cria uma rotina um pouco mais leve, com atividade-chave que você vai executar e sempre incluindo nas suas rotinas diárias pelo menos uma atividade que você não gosta muito de fazer, não tem muita habilidade e facilidade em realizar, mas que é importante, relevante e ainda não é urgente. Quando você distribui isso ao longo do tempo e se obriga a fazer, você começa a se disciplinar. E você se disciplina com critério, já que você repensou, avaliou bem para definir a sua agenda. E o que você tem de ganhos em realizar isso é que o nível de urgências da sua agenda começa a diminuir e você começa a ter um nível muito maior de disposição, tempo e energia para fazer as coisas com a pausa, com o tempo necessário para realizar tudo com mais qualidade. Sem deixar de lado e sem dispensar a sua habilidade de criar e de inventar coisas novas. E eu descobri que eu não precisava estar na última hora para usar essa minha habilidade, essa minha capacidade. Eu podia usar isso ao longo do tempo, me planejando e me organizando melhor. Se você quer deixar de procrastinar, lembre-se disso. Não acredite que você só é capaz de criar coisas incríveis na última hora. Pense que se você é capaz de criar na última hora, imagine se você tivesse tempo para fazer isso e avaliar as suas ideias. Em terceiro lugar, pense nos critérios e organize a sua agenda. E depois disso, se obrigue a realizar, incluindo na sua agenda diária, uma atividade que você não tem muita afinidade, familiaridade, nem gosta muito de fazer, mas que é necessária e ainda não é urgente. Com o passar do tempo, você vai se tornar uma pessoa mais disciplinada e muito menos procrastinadora. Eu tenho certeza que vai dar certo com você e deu certo comigo também. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo. Aqui na descrição do vídeo tem um e-book para você baixar, que é um presente. E se inscreva no nosso canal do YouTube Ferramentas Coaching. Um grande abraço e até breve. Um grande abraço e até breve.